Eu sou campeiro, sou fazendeiro, minha mãe Leia quer que eu seja doutor Sou da laçada, da camperiada, laçar boi bravo foi meu pai que me ensinou Eu sou campeiro, sou fazendeiro, minha mãe Leia quer que eu seja doutor Sou da laçada, da camperiada, laçar boi bravo foi meu pai que me ensinou Mãe, sempre te ouvi, mas quero seguir a minha vocação Que é ser peão, que é ser peão Não valora a medicina, mas não é minha sina Meu destino é um laço na mão, meu destino é um laço na mão No campo eu sou doutor e meu professor, fui meu velho pai Lendo a todo momento seus ensinamentos Enquanto um touro cai, enquanto um touro cai Eu sou campeiro, sou fazendeiro, minha mãe Leia quer que eu seja doutor Sou da laçada, da camperiada, laçar boi bravo foi meu pai que me ensinou Mãe, sempre te ouvi, mas quero seguir a minha vocação Que é ser peão, que é ser peão Dou valor a medicina, mas não é minha sina Meu destino é um laço na mão, meu destino é um laço na mão No campo eu sou doutor e meu professor, fui meu velho pai Lembro a todo momento seus ensinamentos Enquanto um touro cai, enquanto um touro cai Eu sou campeiro, sou fazendeiro, minha mãe velha quer que eu seja doutor Sou da laçada, da camperiada, laçar boi bravo foi meu pai que me ensinou Laçar boi bravo foi meu pai que me ensinou Laçar boi bravo foi meu pai que me ensinou